Música Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje já estou aqui com o acampamento desmontado aqui em Rio Branco, no Acre porque depois de muita pesquisa de passar em muitas oficinas eu consegui um pessoal que vai instalar minhas minhas bolsas de ar na suspensão da caminhonete para depois a gente poder encarar as estradas da Amazônia está aqui o kitzinho os suportes tudo prontinho fornecido pela Touris Camper quem ficar interessado aí pode falar lá com o Fabio com a Jasta Touris Camper que eles têm aí o material e os suportes e vamos lá é na Aguias Auto Center aqui em Rio Branco eles pediram para mim estar lá bem cedinho hoje e é para lá que a gente está indo seis e meia da manhã abre as sete vamos lá fui o primeiro a chegar gostei da infraestrutura deles aí achei bem legal o local aqui vamos ver o que que rola começar a fazer o serviço aí fiz uma chamada de vídeo lá com o Fabio da Touris Camper para tirar todas as dúvidas que ficaram aí da posição do suporte e tal daí o pessoal já sanou as dúvidas e agora vamos começar começar a montagem fui lá comprar a única coisinha que estava faltando que era a mangueira paguei 15 reais esses 5 metros de mangueira daí já não falta mais nada aí para ficar completinho e sair daqui funcionando vamos lá Segunda mola também já está no lugar Está quase Pneu no lugar aí, agora é só dar uma volta pra vocês verem como ficou, pra ver se ficou bom. E calibrar ela né, botei 25 libras, vamos ver como é que ficou, depois eu vou enchendo conforme precisar. Tudo pronto, camionete no chão, agora eu vou dar uma volta aí pra ver como é que ficou. Botei 25 libras, já deu pra sentir que a camionete ficou um pouquinho mais alta, impressionante, eu não imaginei que ela ia... Erguei um pouquinho a traseira, erguei um pouquinho, devia ter medido pra ver quanto que ergueu né, não imaginei que ela ia erguer. E agora eu vou dar uma volta, só que ó a chuvarada começou a cair aqui. Aqui assim, a chuva não manda recado não, só cai. Vamos lá. Só no descer ali da rampa eu já senti que ela tá mais firme. Eu tô 20 libras, eu acho que 25 libras, acho até que ficou firme demais. Tipo, vou andar em estrada boa aí. Passar numa lombada pra ver como é que fica. Olha, é difícil descrever o que eu tô sentindo quando eu dirijo a camionete, porque você dirige o seu carro, você sente o seu carro né, mas assim, a diferença que deu é muito grande. A estabilidade que essas bolsas de ar dão pra camionete é impressionante. Pra fazer uma esquina, a camionete deitava, não deita mais, fica mais estabilizada. E principalmente solavancos na rua, lombada, coisa assim, que o feixe de mola ele acaba te jogando de volta né, vai pra baixo e joga um pouquinho de volta. Ela tirou isso, ficou assim, muito bom. Show de bola mesmo. Com 25 libras, eu vou testando aí um pouquinho mais, mas eu acho que essa calibragem aí ficou boa, porque o camper é bem leve né. É só 500 quilos, então acabou ficando muito bom. Ela voltou a chover forte. Eu preciso passar mais uma lombada aí, mas ficou demais. Muito show mesmo. Aconselho, com certeza. Acabei de passar mais uma lombada e realmente ficou um espetáculo. Eu tinha que passar em primeira marcha normalmente nas lombadas, principalmente se é uma lombada mais alta. E agora eu já estou passando na segunda e a camionete se comporta muito bem, muito bem mesmo. Então, confirmado aí, ficou um espetáculo. Muito veleza com o equipamento novo. Aí eu vou passar na lombadinha aí, segunda, show de bola. Ficou. Não sei que tem camper aí. É imperdível esse equipamento, olha. Eu, na verdade, desde o começo eu não coloquei, porque nós fizemos um camper um pouco menor, o mais leve possível, porque eu queria manter a camionete original. E a gente conseguiu, tipo, nós fizemos 40 mil quilômetros e foi tudo perfeito. Não tive problema nenhum, não quebrou nada, nenhum defeito. Só que agora nós estamos aqui no norte do Brasil e nós vamos pegar... Eu quero ir para Manaus de carro, rodando, né? Não vou de balsa. E aí começou a época de chuva, então foi o que eu pensei em dar uma reforçada aí na suspensão para na hora que eu precisar ela estar bem firme. E, na verdade, a única dificuldade que eu tinha realmente era para passar uma lombada, que eu tinha que passar em primeira. E solavanco na pista, assim, quando está 90 por hora, por exemplo, que tu sobe numa ponte, uma cabeceira de ponte, uma coisa que dá aquele solavanco, que às vezes ela batia no fundo, né? Se estiver muito rápido, se o solavanco for muito forte. Então, pelo que eu vejo, agora eu eliminei esse probleminha aí e ficou muito estável. Então, eu acho que se você tem um camper e tem intenção de rodar bastante aí, eu acho que é um item indispensável.